Fala galera, Vagabos aqui manos com mais um vídeo, esse vídeo aqui manos eu separei certinho pra vocês todos os locais aí das fichas Mistureba que foram lançadas hoje para você estar desbloqueando estilos para skin customizável dessa temporada que é o Stálido, Stálido, enfim, não sei como é que se fala direito mas enfim manos, algumas fichas foram liberadas e eu separei tudo aqui pra vocês demorou um pouco tá, pra eu fazer esse vídeo então se você puder ajudar aí dando like também se você quiser apoiar o canal com a tag Vagabito na compra do passe tá ajudando muito mesmo né então acredito que esse vídeo pode ajudar muita gente mas enfim manos, começando então né, vou fazer pela ordem lembrando que vai ser liberado né, mais fichas aí ao longo da temporada algumas foram liberadas hoje mesmo enfim manos, pra começar eu quero mostrar então o local das fichas Mistureba na caverna da Have aqui na caverna da Have né, onde tá aqui no topo da montanha essa cabeçona aqui da Ursinha Rosa é muito fácil você pegar as fichas tá, é só você pousar aqui na cabeça aqui vai ter né, alguns, algumas bolas de hamster tá ligado você pega e você vem aqui nesses trilhos aqui né, tipo uma espécie de montanha russa e olhem só, a primeira ficha tá logo aqui né, na entrada quando você vai descer beleza, você coleta uma e é só você seguir o caminho tá ligado ó, você segue, segue, segue aqui o caminho da montanha russa você vai encontrar a segunda ficha exatamente aqui ó, perto aqui desse destroço aqui de avião seguindo aqui adiante né, vocês vão cair aqui bastante ó, vai ter uma grande queda logo aqui ó, vocês seguem reto, tem uma subidinha e aqui manos, praticamente no final então da montanha russa vai ter a terceira ficha então é só você cair lá né, pegar a bola do hamster, fazer esse trajeto e pronto, muito simples encontre três fichas aí no condomínio Canyon nessa cidade as três fichas ficam muito próximas umas das outras tá olhem só, é só você pousar direto nessa construção aqui ó que aqui no topo tá em verde tá, aqui tem alguns arbustos também você pousa aqui porque bem aqui do lado ó, tem a primeira ficha só você coletar, agora você atravessa a rua e aqui do outro lado ó, bem aqui na portinha dessa loja vai ter a segunda ficha, depois você segue aqui a rua entrando aqui ó, à esquerda vai ter aqui manos, nessa lanchonetezinha como dá pra ver bem aqui a terceira ficha só você coletar aí então né, fazer esse caminho bem rapidinho três fichas você precisa também encontrar em Minas Matreiras em Minas Matreiras as fichas ficam um pouquinho afastadas aqui do local principal elas não ficam aqui no centro elas ficam aqui nessa montanha, beleza? olhem só, aqui você vai encontrar né, outros trilhos e bem aqui na entradinha ó, vai ter a primeira ficha a segunda ficha ó, é só você subir essa construção aqui depois você dá a volta aqui por cima que aqui menos vai ter outra construção, tá ligado? o que que você faz? bem aqui embaixo ó, na portinha vai ter a segunda ficha e a terceira ficha você pega, você desce aqui pra baixo vai ter essa casinha aqui vermelha e aqui embaixo dela vai ter outra entrada né, outra portinha aqui que vai ter a terceira ficha então as fichas né, ficam exatamente uma ali bem na pontinha dos trilhos a outra fica lá em cima naquela construção e a terceira nessa construção aqui né, todas nessa montanha aqui do lado do local lá no santuário você também pode encontrar três fichas nesse local mano, as fichas ficam bem afastadas uma das outras tá, porque o local é bem grande mas enfim ó, uma das fichas fica bem aqui no meio desse milharal, beleza? nesse caminho aqui que meio que chega no santuário então você pode pegar essa aqui primeiro depois, você segue aqui o caminho né, é só você vir por fora mesmo que aqui bem no centro ó, vai ter essas pedras e aqui no meio a segunda ficha e depois né, você sobe aqui mais um pouquinho você vai ver várias construções e aqui ó, exatamente nessa construção vindo aqui pra esquerda, beleza? embaixo aqui desse tetinho vai ter a terceira ficha pra você coletar nas ruínas, que é esse local aqui ó no canto direito do mapa tipo sempre vai avançar o local aqui né quando você clicar, mas enfim exatamente aqui também tem né, algumas fichas aqui é bem fácil de você coletar as três ó uma delas fica bem no topo aqui em cima é só você pousar direto nessa aqui depois você cai aqui pra baixo ó meio que no primeiro andar né, vou dizer assim aqui nesse canto tem a segunda ficha e a outra ó, fica bem aqui na frente dessa escadinha como dá pra ver aqui ou seja, uma fica aqui a outra aqui no canto esquerdo né se você vem de baixo e a outra fica bem aqui no topo na meninha que fica bem aqui no sul do mapa né perto da estação sináptica você também pode encontrar fichas esse local mano, fica aqui no bioma de deserto ó bem embaixo aqui né dessa pequena base aqui do sete vou dizer assim e olhem só, a entrada da meninha fica aqui ó e bem na entrada você já encontra né a primeira ficha e é só você seguir os trilhos ó você segue aqui dobra pra esquerda, dobra pra direita e aqui no final né dessa reta vai ter a segunda ficha só que agora você vira pra direita tá você não vai pra esquerda você vem pra direita e aqui ó, você vai seguindo os trilhos de novo e no final você encontra a terceira ficha né bem de boa encontre três fichas aí na cachoeira da realidade esse aqui é um novo local no mapa né muito bonito e vocês podem encontrar né duas fichas nessa árvore grande tá a árvore principal do local olhem só vocês vão ver né que aqui meio que tem um caminho né pra subir na árvore bem aqui no início desse caminho aqui no tronco dela vai ter a primeira ficha depois é só você seguir esse caminho ó você vem subindo a árvore vem subindo você vai entrar aqui meio dentro dela e aqui ó vocês vão sair bem meio que nessa parte que tem vários baús tem a segunda ficha e agora vocês podem pular da árvore tá ligado vocês vão cair na água e aqui na parte de trás tem algumas cachoeiras você vai encontrar a terceira ficha nessa cachoeira maior tá tem duas fininhas ali tem essa aqui um pouco maior você entra aqui debaixo dela né meio que dentro dela e aqui desse outro lado vai ter a terceira ficha né pra você coletar bobinas rochosas né também é um local que possui fichas nesse lugar clássico aqui do mapa vocês podem encontrar fazendo exatamente esse caminho ó bem aqui na entrada principal né aqui de bobinas rochosas já vai ter ó uma ficha exatamente aqui a segunda fica aqui do lado direito onde tem esse parquinho infantil tá bem aqui ó bem no meio e a terceira ficha fica aqui ó nessa última construção aqui do fundo né do lado direito do telão os painelos se construam um pouco maior aqui na parte de baixo embaixo da escada a terceira ficha beleza então uma fica aqui a outra ali no parquinho e a outra bem aqui na entrada na frente da placa lá nos Joneses né você também pode encontrar fichas aí aqui mano as fichas ficam bem afastadas uma das outras tá então presta atenção no caminho que eu vou mostrar pra vocês ó bem aqui no cantinho vai ter essa pequena casinha tá ligado uma casinha bem pequena bem aqui na frente dessa bandeira e como dá pra ver uma ficha fica bem no meio da casinha depois ó vocês pegam e vem reto pra cima ó na direção daquela torre lá tá ligado vocês vem pra cá vem pra cá vem pra cá que vocês vão encontrar um trailer aqui bem na frente do trailer tem a segunda ficha vocês podem pegar essa tirolesa seguir o caminho dela aí vocês pulam aqui ó pra essa casa vermelha e aqui atrás dela como dá pra ver ó bem na frente aqui dos alvos tem a terceira ficha então uma fica exatamente aqui a outra na frente do trailer e a outra fica aqui dentro dessa pequena casinha aqui encontre fichas no sétimo posto avançado do set né que fica aqui no canto direito do mapa esse posto avançado que fica bem aqui do lado né da estátua do fundação que tá ali quebrada no meio a gente pode encontrar as três fichas na parte de fora aqui né da base principal então olhem só uma delas fica bem aqui na ponta nessa área aqui de pesca a outra fica aqui em cima onde tem esse círculo aqui né vou dizer assim ó bem na frente tem a segunda ficha e a terceira ficha fica bem na entrada aqui na porta como dá pra ver tem uma aqui uma ali naquele círculo e a outra aqui na área de pesca toada sonolenta cidade no norte do mapa né você também pode achar fichas essa cidade aqui que é bem grande mano as fichas estão bem fáceis de você localizar uma delas fica aqui na parte de trás tá ligado tipo ali é a cidade principal e aqui do outro lado aqui da água né vou dizer assim tem mais casas e bem aqui no meio bem aqui na rua mesmo vai ter a primeira ficha você pode coletar primeiro depois você vem aqui né na parte principal aqui no restaurante do Peixoto na parte de trás aqui ó do lado aqui desse guarda-sol dessa mesa vai ter a segunda ficha e a outra fica ó você vem aqui pra rua vem aqui pro lado direito ó bem perto da van de reinstalização ela está exatamente aqui atrás algumas construções aqui não renderizaram na cidade mas não importa muito né como deu pra ver as fichas estão tudo do lado de fora né bem fácil de você pegar aí também Lenharia ajalenha né você também pode encontrar aí esse local aqui é bem grande então presta atenção né no caminho que eu vou fazer assim ficar mais fácil de você localizar uma ficha fica bem aqui ó no sul aqui do local mesmo vindo de baixo pra cima no mapa você vai encontrar né tipo logo de cara aqui essa área de pesca e aqui mano tem né já a primeira ficha você pega você sobe aqui você pode vir aqui pro lado direito ó e bem aqui no meio mesmo bem do lado da van de reinstalização tem a segunda ficha e a terceira ficha fica vindo aqui ó pro lado esquerdo bem nessa parte onde tem os troncos fica nessa última parte aqui dos troncos tá ligado como dá pra ver bem aqui no cantinho então né olhando assim de lado fica exatamente nesses troncos aqui do canto então uma ficha tá aqui a outra do lado da van e a outra aqui nessa área de pesca e pra fechar então você pode encontrar três fichas aí no bosque gorduroso como dá pra ver né teve uma grande mudança aqui no bosque e as três fichas você encontra nos topos dos cocumelos mais altos a gente pode ver né que tem três conjuntos aqui de cocumelos bem grandes olhem só um deles né aqui no topo tem o próprio restaurante do taco tá ligado e olhem só a primeira ficha fica exatamente aqui nessa parte quebrada a segunda ficha né também fica no topo aqui desses novos cocumelos aqui no meio ó tem essa construção e aqui em cima tem a segunda ficha e os outros cocumelos aqui no fundo também são bem altos e bem aqui no topo pode ser encontrado a terceira ficha então uma fica aqui a outra fica aqui e a outra fica exatamente aqui né na entrada aqui do restaurante onde tá quebrado então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou e de alguma forma te ajudou deixa o likezão porque me ajuda muito também né se você quiser apoiar aqui o canal eu ia ficar muito grato mesmo né se você usasse a tag vagabito na loja beleza então é isso manozaquilo abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui